Se eu tava querendo beber naquele domingo, que o senhor não foi pra lá porque não tinha cachaça, só isso. Se tivesse a cachaça, o senhor tinha ido à vontade, tinha rixado. Eu vou sair pra passar o dia de fome nos cantos, pai. Não, o pessoal lhe convidou pra almoçar. Ninguém me convidou. Convidou, o senhor tem que entender que é o seguinte. Olha aí, você me entende aí. Olha, convidou à vontade, o menino lhe ligou, ele disse, pro seu boinha ver almoçar aqui. O senhor tem que entender o seguinte, olha, almoço não funciona 10 horas da manhã na casa de ninguém, só aqui, na casa do senhor. Aí, quando chegou meio-dia, o senhor entrou dentro do carro e disse o quê? Meio-dia e 27 minutos. Aí o senhor fez o quê? Aí a menina disse, eu vou comprar dois garrafos, dá, dá, e já comprei quatro cervejas. Aí o senhor queria o quê? O senhor tava escutando a cerveja, olha. Cachaça, lá tinha comida à vontade. Eu tô só repetindo o que ela disse. Aí o senhor fez o quê? Não fui, não vou. Ele falou no meu nome, me convidando pra ele pra tantinho. Ele não lhe ligou, não? Pra mim, não. Ele não falou com o senhor aqui que o senhor foi lá em casa me dizer que ele tinha lhe chamado pro almoço? Rapaz, eu falei. Ai, eu não sei. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, se lasca pra lá, vai. Ai, ai, ai. Vai ser antipato lá quando você quiser, eu não quero negócio com você, nem direito nenhum. O que foi que o senhor fez? Nada. Nem vou fazer nada. Entrou dentro... Diz que não ia e não fui. Não, o senhor não falou assim, educado. O senhor entrou dentro do carro, fez eu ir lá no posto de gasolina. Quando eu cheguei no posto de gasolina, o senhor abriu a porta do carro e disse, eu não vou morrer de fogo, venho descendo e venho-se embora. Foi. E o senhor acha isso certo? Tem um velho vindo atrás da senhora aqui? Tem seu velho, tem um velho atrás de mim, direto. E ele quer o que com a senhora? Não sei, vou lá perguntar. Ela entrou, mas todo mundo conversa e mandou que eu viesse aqui, mandou que o velho viesse aqui, que era pra eu tirar uma foto, mas o velho, você não tava aqui naquela noite que ele chegou? Aí o... Ah, disse que ele queria ver ela. Eu disse que ela tava aqui pra dar umas contas na rua e ele ficou aí. Aí o senhor vai esperar ele voltar. Se ele vier agora, ele vai sair daqui com uns corqueros. Quer dizer que os velhos tão invadindo aqui a casa do senhor atrás dela? É, esse negócio desse blogueiro aí, só dá isso aí. Essas blogueiragem. Aí o senhor quer desistir da carreira. Não, eu não vou aguentar grito seu não, meu filho. Certo. Grito meu, sabe o que é? É pra o senhor não beber. O senhor não pode beber. Já chega, é no grito, é no diálogo, é em tudo que pode. O senhor tava aí no fundo dessa rede, só arqueijando. Chega aqui, oi, pai. Oi, oi. Oi, chega aqui. Oi, pai. Oi, meu filho. Ai, meu Deus, que dor nas pernas. Ai, cabeça aperta pra morrer. Ai, oi, eu não vou aguentar uma filha dessa não. Ai, 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 Nubia, vem aqui, Nubia. Nubia, vem aqui, Nubia. Aí a pessoa vai. Você sai de gente, pega esses remédios, as coisas, pega pro médico. Aí fica aí agora, que tá bonzinho, metendo a cara na cachaça. Ai, não quer escutar um ai, um piti desse tamanho, não quer escutar. Você é tão ser vergonhoso aí, que comprou o remédio, eu lhe paguei todo. Pagou não, viu, porque... Olha, foi três mil reais o remédio, o senhor deu um miguel e oitocentos reais. Ficou dois mil e duzentos. Gente, não vê o cor. Tá não, viu, porque você passou pra mim oitocentos e cinquenta reais. Deixa de história. Resumo da história, pra vocês que não estão entendendo nada dessa treta. Nós fomos convidados pra um almoço no domingo. Ele disse pra todo mundo que ia, que tava tudo bem, que ia e tal, 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 tal. Quando ele entrou dentro do carro, que ele escutou a ligação, a mina disse assim, ó, vai ter pouca cerveja e tal. Quando falou isso, sabe o que ele fez? Gente, do meio do caminho, quando a mina disse que ia ter pouca cerveja, ele só abriu a porta do carro e saiu caminhando, dizendo que vinha pra casa. Aí eu fui e briguei com ele. Pai, não faça isso, pai. Vamos, o pessoal comer, descansar. Ele, ei, eu vou lá pro lugar morrer de fome. Que meio dia não tem comida. Não tem cachaça pro cara pra beber. Eu vou sair de casa pra avançar no meio do mundo. E aí, eu já tava meio gripado. Ontem eu tava gripado, cansado, resolvendo o problema da obra. Eu parei de gravar com ele esses dois dias. Aí ele tá ali dizendo que é babado.